Será que qualquer pessoa consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Será que você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? E eu categoricamente tenho certeza e digo pra você e posso provar, tanto que eu vou provar hoje, que sim, você, eu não sei nem a tua situação de vida, eu não te conheço, talvez eu nunca tenha te visto na vida, é provável isso, mas eu tenho certeza que você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Só precisa ter o direcionamento necessário. Só que talvez na sua cabeça rodem coisas, girem coisas que te façam crer, te façam pensar que isso não é pra você, que você talvez não consiga, certo? Por que eu falo isso? Por que eu tenho certeza? Porque isso é o que acontece com a maioria dos meus alunos, isso é o que rodava na cabeça deles antes deles passarem por um processo de transformação. Eu resolvi fazer um vídeo de 4 minutos pra eu te mostrar todas as vozes, todos os diabinhos que rodavam na cabeça deles, antes deles aprenderem o passo a passo pra lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. E eu quero que agora você pegue ou um papel ou uma caneta, você abra um, se você tiver no computador, abra um bloco de anotas, eu quero que você identifique se alguma dessas pessoas que vão falar aqui, como elas pensavam antes de conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, antes de conseguir ter sempre em alta, porque essas pessoas que eu vou te mostrar conseguem categoricamente, você vai ver inclusive as provas disso, o que elas pensavam? Eu quero ver se você se identifica com alguma coisa. Eu, inclusive, vou anotar tudo que passava na cabeça dessas pessoas, e que travava elas, que impediam, que impedia elas de cogitar a possibilidade de que elas também conseguiriam lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então pega e anota aquilo que você se identifica, que você vai ouvir aqui agora, nesses 4 minutinhos, e depois eu quero que você me mande isso pelos comentários, tá bom? Vamos lá. Na época eu achava que era o bicho de 7 cabeças, eu achei que eu não iria conseguir, né? Falei assim, ah, investir na bolsa a gente precisa ter tempo, e a gente sempre escutava um ou outro amigo falando assim, ah, mas só ganha dinheiro quem faz day trade. Investimento curto prazo. Dinheiro na bolsa a longo prazo, ninguém ganha dinheiro. E eles falam assim, não, mas pra você investir na bolsa você tem que acertar uma empresa. E aí eu queria procurar algo diferente, sabe? Só que eu não tinha conhecimento. Então assim, eu comecei do zero mesmo. Tudo que você explicou em todas as videoaulas foi muito importante. Falei, mas vamos ver se esse negócio vai dar certo, né? Mas aí a gente foi, enfim. Conseguiu ver na tua carteira que tu tava sempre em alta, que sempre tinha os investimentos ali se valorizando, tu fez dois rebalanceamentos. Como que foi a tua experiência em relação a isso? Tu conseguiu perceber na prática? Eu consegui. E o que eu achei mais bacana, eu falei, nossa, funciona. Falei, não pode, isso vai dar certo mesmo. Eu não fiquei com medo, sabe? Quando começou a cair as ações ali e tal, e depois o dólar e o ouro começou a subir, eu falei, nossa, não, bacana. Isso daqui vai dar certo, né? E qual que foi a tua rentabilidade em 2020? Foi 11,5%. 11,5%. Meu maior desafio foi acreditar que eu conseguiria, porque eu não sabia nada. Eu não entendia o que era bolsa. Igual eu te falei, eu não sabia o que era Ibovespa. Entendeu? Pra mim, eu sabia que existia ação, mas não sabia nem como que era o código de ação. Não fazia nem ideia. Então, esse foi o maior desafio. Acreditar que eu, uma pessoa que não tinha conhecimento nenhum em relação ao investimento em renda variável, pudesse conseguir resultados que eu via nos seus vídeos, que eu via nos seus alunos. Como eu estava na renda fixa, era 3% ao ano. E a partir do momento que eu passei a investir, eu até mandei pra você o resultado, no dia 1º de setembro, eu completei seis meses de programa, minha carteira já estava rendendo 27,40%. Isso, enquanto o Ibovespa estava com menos 14%. Então, se a gente for olhar essa variação, eu estava 41% acima do Ibovespa. E sem investir tudo em renda variável, né? E sem investir tudo em renda variável. Hoje, eu tenho 50% que está na renda fixa ainda. Eu passei a fazer as análises seguindo a metodologia e, desde então, eu tenho tido uma rentabilidade excelente. Eu finalizei esse ano de 2020 com uma rentabilidade de 33%. Foi um ano onde a Bolsa quase terminou no negativo. Como eu também não tenho muito tempo pra ficar ali acompanhando, eu me identifiquei com isso. Porque você faz uma análise do método, faz análise do setor, faz análise, e depois só continua investindo, né? Depois que você organiza, é simples. Eu achava extremamente complexo. Já pensava assim, ah, meu, eu sofri tanto por uma coisa tão simples, né? E não que eu me arrependa, né? Mas eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, deveria ter começado a investir bem antes. Eu percebo que eu tinha medo de investir pela falta de conhecimento. Depois que eu entendi e fiz a primeira vez, me organizei, é só seguir o método. É muito simples. Estou extremamente satisfeita. A gente tem que ter um caminho, a gente tem que ter uma trilha. Porque se não se juntar muita informação de todo lado, isso só confunde mais e só fora. Só confunde. Logo antes de conhecer o método, eu estava confiante com a renda fixa, porque, pô, a gente sabe que dificilmente vai ter um problema, mas eu não queria me riscar com a variável pra não perder dinheiro. Deixa eu te perguntar, Renato, como é que tu te sente hoje investindo e quais os resultados que o programa te trouxe? Primeiramente, eu me sinto bem mais confiante, assim, né? Do que eu estou fazendo. Muito feliz com os resultados. Saber que está dando certo. E que, de uma hora pra outra, se ia acontecer alguma coisa muito diferente no país, eu não preciso sair correndo pra tirar meu dinheiro de nenhum lugar. Percentual de rentabilidade, mais ou menos, que tu teve até hoje. Tu disse que ia fazer a atual redução. Foi 40%. 40%? 40%. Enquanto isso, a bolsa cai 10% desde que tu começou. Acho que mais até. Somada a 50, né? É, né? 50% de diferença. Tu considerava ser possível uma rentabilidade assim? Ou isso não passava pela tua cabeça? Querer ter essa rentabilidade, todo mundo quer, né? Mas ninguém acha que vai chegar assim logo de primeira. E principalmente no momento que a gente estava, né? De queda absurda da bolsa e tudo mais. Mas eu sempre, a partir do momento que eu falei, vou acreditar no Vinicius e vou seguir o método, vamos buscar o máximo que eu conseguir, né? Entrei na renda variável no início de 2020 e estou até agora sempre aplicando o método, né? Minha rentabilidade até setembro tinha sido em torno de 40%, mas a rentabilidade girou em torno de 50% no ano passado. Gente, olha que louco. Peguei um trechinho dessas quatro pessoas, esses quatro investidores e investidoras sempre em alta. Nenhum deles achou que ia conseguir. Nenhum deles tinha certeza de que ia ter resultado. Nenhum deles achou que era capaz de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Só que é justamente isso que eu quero te mostrar hoje. Por que as pessoas, mesmo achando que não conseguem, que não vão conseguir, por que mesmo assim eles conseguem? Essa é a chave que eu quero te mostrar nesse vídeo de hoje. O que hoje te estimula a pensar que você não consegue, talvez você não conseguiria lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Se você não se considera capaz, o que te trava? Olha só, o que a Karina falou? Até anotei aqui, ó. Eu achava que era um bicho de sete cabeças. Você acha que um bicho de sete cabeças é a Bolsa de Valores? Eu achava que eu não ia conseguir. Você acha que você conseguiria? A Karina disse que achava que precisava muito tempo, viu que não precisava. Ela achava que tinha que fazer day trade para ganhar dinheiro. Sendo que 99,9% das pessoas que fazem day trade perdem dinheiro. Só em 2022 bilhões de reais foram perdidos no day trade. Investir a longo prazo não ganha dinheiro. Olha a crença que ela tinha. Tem que ser para o curto prazo. Você entra aqui no curto prazo e todo mundo perde. Quanto mais a gente investe com o foco no longo prazo, mais a gente ganha curto prazo. É muito louco isso. Achava que tinha que acertar uma empresa que ia se valorizar muito para ganhar dinheiro. Como é que ela ia acertar com a empresa? Demólica cristal? Não tem. Tudo isso travava ela. E ela teve uma rentabilidade de 11,69% em 2020. Agora olha só o caso do Bruno. Ele achou que ele não conseguiria ter os resultados que ele via os meus alunos, os investidores sempre em alta, tendo... ele achava que ele não ia conseguir ter os mesmos resultados. Sendo que com o passar do tempo ele se tornou um caso de sucesso que hoje influencia e inspira várias pessoas pelo resultado que ele mesmo tem. Olha só. E ele disse que não sabia nada. Não sabia o que era Ibovespa. Eu já mostrei pra vocês. Se você participou de alguma outra live, alguma outra vez, talvez você tenha visto o que é o Ibovespa, que é o termômetro das ações. Ele não sabia que uma ação tinha código. Ele não sabia comprar uma ação. Não sabia nada. Por isso ele não considerava, ele não contemplava como ser possível. E ele teve uma rentabilidade de 33,9%. 33,9% em 2020, mesmo tendo metade do dinheiro dele na renda fixa. Só a metade em renda variável na Bolsa de Valores. Olha o caso da Ivana. A Ivana faltou o resultado dela, mas ela também teve uma rentabilidade de cerca de 11% também em 2020. Ela achava que precisava muito tempo. Ela disse que achava complexo investir na Bolsa. Ela tinha medo pela falta de conhecimento. E o que mais me chamou a atenção foi uma frase dela. Eu sofri tanto por algo tão simples. Ela achava complexo e depois viu que eu sofri tanto por algo tão simples. Olha só o caso do Renato. Ele tinha medo de perder dinheiro na Bolsa, por isso ele investia só em renda fixa, só nos investimentos mais conservadores. Na verdade ele tinha medo o quê? Da oscilação de preço. Ele achou que não ia conseguir de primeira. Poxa, eu não vou conseguir de primeira. Eu vou ter que sofrer muito para depois eu conseguir ter resultado. É essa visão que a gente tem. Eu vou te explicar qual é a chave que te tira desse acontecimento. Que é normal em várias outras áreas da vida, mas não investindo. E ele teve uma rentabilidade de 58% em 2020. Vinícius, por que umas pessoas têm homens, outros 33%, outros 58%? Porque cada um monta a sua carteira de investimentos com base no seu plano de vida, nos seus objetivos. Não sei como definir meus objetivos. Os meus alunos têm toda orientação para isso. E aí eles montam com base no perfil dele, nos objetivos dele, as particularidades da sua própria vida. Entende? Porque não faz sentido você investir usando a carteira de investimentos da outra pessoa. Os seus investimentos é para fazer você conseguir realizar os seus objetivos. Então você tem que ter uma carteira personalizada para você. Tem algumas pessoas que são mais arrojadas, outras são mais conservadoras. Todo mundo consegue estar sempre em alta. Eles têm todo o meu passo a passo, todo o meu direcionamento. Certo? E aí tem uma metodologia só, uma espinha dorsal. Mas seguindo essa espinha, eu tenho alguns ajustes que eu posso fazer, a depender de como eu quiser investir, quais meus objetivos, qual meu perfil, etc. Por isso que varia a rentabilidade. Mas todos lucram nas altas e nas quedas da bolsa. E olha a quantidade de coisas que eles tinham na cabeça e mesmo assim conseguiram lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Porque a grande verdade é que quais são os pré-requisitos necessários para que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. São quatro. Eu vou te narrar os quatro aqui agora. Quais são os quatro? Primeiro deles, você precisa ter um CPF válido. Se você é uma pessoa que tem um CPF válido, esse é o primeiro pré-requisito. Segundo pré-requisito, você precisa ter uma conta bancária em qualquer banco. Se você não tem uma conta bancária, a maioria das pessoas tem. Se você não tem, está tudo bem. Você só precisa abrir uma conta em um banco. Como que você faz para abrir uma conta em um banco? Você pega o celular, você baixa um aplicativo de qualquer banco que você escolher. Eu, por exemplo, uso e gosto do Banco Digital, do Banco Inter. Se você quiser Nubank, se você quiser o que for. Você abre uma conta em um banco e você já tem esse segundo pré-requisito preenchido. Terceiro pré-requisito, você precisa ter acesso à internet por, no máximo, uma hora por mês. Você pode morar no meio do rio. Se você tiver acesso à internet por uma hora por mês, você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Porque esse é o tempo máximo que o investidor, uma investidora sempre em alta, usa no mês uma hora para gerenciar os seus investimentos. No mês. E isso é tempo para tudo, tá? Porque você não tem que acompanhar a notícia, você não tem que olhar gráfico, você só tem que fazer o que o passo a passo manda. Detalhado, só isso. Não precisa se preocupar com absolutamente mais nada. Você vai entender exatamente o porquê. O quarto pré-requisito é você saber ler e fazer cálculos simples de soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, se você sabe ler e fazer contas de 50 dividido por 25, 50 menos 25, de 10 vezes 2, esqueci qual a operação que eu não fiz. Cálculos simples, soma, subtração, multiplicação e divisão e saber ler e pronto. Você é 100% capaz de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Recapitulando, ter um CPF válido, ter uma conta bancária, ter acesso à internet por uma hora por mês e saber ler e fazer cálculos simples de soma, subtração, divisão e multiplicação. Só isso basta para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Só que talvez você não acredite em mim agora. Por quê? Porque você não vive a realidade. Você não vive como o mundo realmente é. Poxa, Vinícius, você está me agredindo agora. Você está dizendo que eu sou um lunático? Você está me dizendo que, poxa, eu vivo fora da realidade? Você está maluco? O que você tem na cabeça? Calma, não me agrida. Não fique bravo. Não fique brava comigo. A grande verdade é que ninguém vive na realidade, no mundo real. A gente vive... A gente simplesmente abre a mente para o que eu vou te falar agora, tá? É uma coisa que talvez você nunca tenha escutado na vida. Mas é a realidade. Você não vive a realidade. Essa é uma realidade. Você vive o que você reproduz na tua cabeça. Por exemplo, você já parou para pensar que muita gente, muitas pessoas sofrem por uma situação enquanto outras pessoas não sofrem? Deixa eu te dizer uma coisa. Vou ter que contar uma coisa pessoal minha. Eu nunca tive medo da morte. Eu nunca tive medo de morrer. Todos os dias eu acordo sabendo que em algum momento, em alguma hora da minha vida eu vou morrer. Porque eu preciso estar pronto para morrer. Todo dia. Eu sou uma pessoa que nunca tive medo... Nunca tive, não. Depois que eu fiz a minha cirurgia, que eu achei que eu ia morrer, eu tive uma inflamação na vesícula em 2017. Eu fui internado. Quase fui para a UTI. Deu muita complicação, mas graças a Deus está tudo certo depois. Mas ali eu não tinha certeza que eu ia morrer. E a partir daquele momento eu nunca mais tive medo de morrer. Outras pessoas... Por exemplo, eu tenho um tio meu que se falar em morte, para ele, ele sai de perto. Ele não suporta isso. Ele vive num mundo em que a morte é um problema gigantesco. Eu vivo num mundo em que a morte é a morte da vida. O que eu quero dizer com isso? Vinícius, o que isso tem a ver com investimentos? Calma que a gente vai chegar lá. O fato é que a minha relação com a morte é muito tranquila. Eu sei que alguma hora eu vou morrer. Talvez eu adoro correr. Eu adoro andar de bicicleta. Eu adoro caminhar. Eu adoro ir para a natureza. E talvez em algum momento eu vou ser picado. Talvez em algum momento eu vou me bater. Eu não sei. Eu vou morrer. Está tudo bem para mim. Agora, uma outra pessoa, ela vive uma realidade diferente ao mundo dela. E ela tem medo de morrer. O que isso tem a ver com investimentos? Tudo que você já ouviu em novelas, na família, na escola, quando você estudou, em filmes, na internet, em propagandas sobre dinheiro, sobre investimentos, isso molda o teu modelo mental. Isso molda a tua própria realidade. E aí você vive com base naquela realidade. Por exemplo, eu tenho medo de morrer ou eu não tenho medo nenhum de morrer. Por exemplo, ligado a investimentos. Investir é muito difícil. Se você escutou sempre que Bolsa de Valores não é para qualquer um, não é para todo mundo, é só para quem é multimilionário. Bolsa de Valores é muito arriscado. Poucas pessoas controlam isso. É natural que você tenha mais medo. Porque você vive nessa realidade que te colocaram. A tua história é regida pela história que você conta para você mesmo com base na experiência que você teve. Meu Deus, Vinícius, que viagem, coisa maluca. É, é meio maluco, mas faz total sentido. Uma pessoa, imagina, eu, assim como você, provavelmente, eu nunca tive educação financeira no ponto de investimentos. Meus pais investiam em poupança e imóveis que para eles eram tudo. E está tudo bem. Não tem problema com isso. Se eu não tiver essa educação, eu vou ser o primeiro da minha família a implantar isso. Certo? Agora, uma pessoa que já teve educação financeira, que em casa já via seus pais talvez investir na Bolsa de Valores, para aquela pessoa investir é simples, porque é hábito, é parte da vida. Só que a maioria das pessoas, assim como eu, nunca tinha ouvido falar, talvez até agora, em Bolsa de Valores, em investimentos. E aí parece algo difícil, parece algo complexo, parece que é fácil perder dinheiro, parece que várias outras coisas. Porque tudo isso que a gente já ouviu, tudo isso que a gente já experimentou, cria a nossa história. Então, tudo isso que você já ouviu sobre dinheiro, investimentos, sobre a tua capacidade, se tu já ouviu muito, por exemplo, da tua família, na escola, que você consegue ou que você não consegue romper certo patamar, isso fere a tua noção de capacidade. Se muitas vezes te disseram assim, esquece isso, se é demais para você, inconscientemente, na tua cabeça, você acha que você não consegue. Várias coisas na vida, investimentos é só mais uma delas. Agora, se você sempre foi estimulado, poxa, você consegue, vai lá, sabe, qualquer coisa, tipo de estímulo, de que você consegue romper limites, para você é muito mais fácil. Então, a história que você conta para você mesmo é extremamente importante nas crenças que você tem, que vai gerar a tua história. Olha que louco. Então, talvez hoje você tenha a crença de que investir na bolsa não é para você. Que não é para você. Talvez você tenha a crença, porque você escutou demais, que investir na bolsa você vai perder dinheiro, que investir na bolsa é só para especialista. Não é para você, imagina você investir na bolsa, você acha que você vai conseguir, isso é coisa para especialista. Talvez você rode isso na cabeça. Talvez, alguma vez você teve dificuldade com números na escola, talvez faça muito tempo isso. Só que aí você acha, eu não sou bom com números, bolsa de valores e investimento é números, então esse negócio não é para mim. Talvez você acredite que bolsa de valores é aquilo que aparece nos filmes. Aquela gritalhada para tudo que é canto. É pessoas trajadas num banco de investimento, com projeções, com uma planchetinha. E aí você acha que tem que estar sempre por dentro das notícias. Você acha que tem que ter mais de uma tela para investir na bolsa, meu Deus, quem é que precisa ter mais de uma tela? É só para ter obesidade mental, se quiser mais de uma tela. Talvez você pense que tem que ficar olhando o gráfico o tempo todo, quando na verdade o gráfico só mostra o histórico do preço do investimento com o passar do tempo. É a mesma coisa que olhar o seu peso com o passar do tempo. Imagina, você olha, ah, eu pesei 70, depois 80, depois 60, depois... Olhando para quando foi o seu peso no passado, você vai saber quanto você vai estar pesando daqui a dois anos? É óbvio que não. Por isso que não faz sentido olhar gráfico. Talvez você pense que é a tua super capacidade técnica que vai te fazer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Talvez você pense, e está tudo bem. Eu pensava assim também. Eu pensava que eu tinha que exercitar, que eu tinha que ser um super homem, um semideus, um super humano, para eu conseguir ter um resultado que as outras pessoas não tinham. Quando na verdade, quando a gente está investindo, isso não faz sentido nenhum. Só que se torna verdade para você. Por que se torna verdade para você? Isso se chama um atalho mental que tem neste livro aqui, rápido e devagar, duas formas de pensar, do Daniel Kahneman, que é um chamado viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Muita gente investe errado por conta disso, por cair nas armadilhas do viés da confirmação. Você já tem uma crença inicial, você já tem um pensamento inicial, você já tem uma definição sobre algo. Então, depois que você cria essa definição, que você já tem por natureza, você inventa justificativas, desculpas para embasar a tua decisão como um objetivo de enganar o teu cérebro. Isso acontece toda vez. Quando você olha uma roupa, na hora que você olhou a roupa, você decide. Eu vou comprar. Eu gostei. Eu acho que eu devo comprar. Depois que você toma essa decisão, tem esse primeiro impacto que você já decidiu naquela hora, automaticamente você busca justificativas, desculpas para embasar isso. Aí você pensa, faz tempo que eu não compro uma blusa. Hum, eu não tenho uma blusa dessa cor. Hum, eu tenho uma outra calça que eu não tenho nada combinando, essa blusa vai combinar. Você começa a achar um monte de justificativas para explicar para o seu cérebro que você deve agir com base em algo que você já definiu. Isso vale para uma decisão de compra e isso vale para as crenças que você tem, para as coisas que você já acredita. Tudo aquilo que você já tem como certo, como verdade, é mais forte. E aí, por causa desse atalho mental, que é comprovado que existe em qualquer pessoa, a gente acaba tomando decisões erradas. Porque a gente embasa uma decisão emocional, que não é racional. Caraca, gente, essa live aqui é mais estranha do que eu pensava. Achei que ia lidar com o número. Mas não, não faz sentido você pensar dessa forma e isso é uma grande armadilha. O ser humano, ele vive para provar que está certo. Tudo que o ser humano quer é provar que está certo. E você vai encontrar várias desculpas para confirmar as crenças que você tem. Você vai encontrar vários justificativos na sua cabeça. Eu não tenho tempo, talvez eu não tenha muito dinheiro agora, não vale a pena. Talvez, poxa, eu já estou com 35 anos, com 40, com 45, com 50, com 55, com 60, com 65. Eu acho que não vale a pena investir. Por quê? Porque eu falo todas as idades. Porque eu já escutei todas as pessoas. Eu tenho alunos de 68 anos investindo, porque eles entenderam a lógica. Se eu lucro nas altas e nas quedas da bolsa e eu estou investindo, cada dinheiro, cada centavo que eu ganho, é tempo devido a que eu ganho. É liberdade que eu ganho. Eu não vou precisar trabalhar para gerar esse dinheiro que eu já estou ganhando investindo. Então, eu estou mais perto da minha liberdade. Seja o que significa liberdade para você. A cifra significa para você. Mas a prova, o certo é que você vai encontrar várias justificativas para te parar, para te frear, para você confirmar aquelas crenças que você já tem. Investir para especialista, para você ter muito tempo ou não ter muito tempo, para você acompanhar notícias, isso é chato, é muito complexo, blá, 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 blá. E você tem que estar ciente disso, porque isso é sério, isso vai te impedir de investir. E como você provavelmente não nasceu num lugar que tinha educação financeira, que alguém na sua família investia fora da poupança, ou quem sabe tinha dinheiro investido em algum lugar, porque na poupança está parado, você vai ter medo. E isso é um processo totalmente natural. Ter medo é natural em qualquer coisa nova e você vai ter medo. Assim como várias pessoas que estão ao vivo aqui comigo agora, já falaram que têm medo. Que têm medo de perder dinheiro, que acham muito complexo, que têm medo de não conseguir, de elas não conseguirem. Assim como todos os alunos. Eu te mostrei exemplo de quatro investidores sempre em alta aqui, falaram. Falaram várias coisas que eu cheguei até a notar em conversar contigo agora, alguns minutos atrás. Só que foi exatamente do mesmo jeito que aconteceu quando você deu o seu primeiro beijo. Você beijou para dar a primeira vez. Ou você foi a única pessoa que ficou tranquila no primeiro beijo. Eu treinei com a laranja, eu aprendi em casa que tinha que treinar com a laranja. Meu pai me deu essa dica e eu treinei com a laranja. Mas mesmo assim, mesmo quando eu treinei, tinha negócio do gelo, mas comigo não funcionava bem treinar com gelo. Eu treinei com a laranja, mas mesmo assim, isso é verídico, tá? Eu estou abrindo aqui minha vida pessoal para vocês. Mas mesmo assim, na hora do vamos ver, foi diferente. Porque eu estava com medo, meu coração estava mil, eu estava... Nossa, o Tiago Calmeto falou em uma live que fez comigo. Meu Deus, quando eu fui comprar a primeira assim, eu ficava com o dedo no mouse. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Vai! Foi. E aí a primeira vez foi assim. Normal, como foi seu primeiro beijo. É como foi seu primeiro dia na escola. Provavelmente quando você era criança, talvez você não lembre. Eu lembro, eu lembro. Seu primeiro dia de trabalho, você estava trinto, estava nervoso. Meu Deus, sabe? Tudo diferente. Primeira vez que você fez sexo. Não pode que você estava tranquilo. Só que com o passar do tempo, isso se torna natural. Se torna uma coisa normal. Por quê? Porque algo era desconhecido. E agora esse algo é conhecido. Quando você está prestes a fazer algo diferente, cara, você nunca fez aquilo na vida. Você está com nervoso, você não sabe o que vai acontecer ali. Pensa em todas as situações. Beijo, sexo, trabalho, escola. Você não sabe o que vai vir dali. Você não sabe o que vai acontecer. Você nunca passou por aquilo. Depois que você pega a experiência na coisa, aí aquele processo fica normal e o teu medo cai. Pensa nesses quatro episódios. Como é a tua vida hoje? Provavelmente seja normal. Por quê? Porque já é algo que você já pratica há mais tempo. Um processo de investimento vai ser exatamente igual. Desde que você não se acovarde. Desde que você não desista. Você pode se acovardar, você pode desistir. Tá tudo bem. Por que você vai fazer isso? Porque você se colocou como menor do que o seu medo. Eu, antigamente, eu falava assim, ah, eu estou com muito medo de tal coisa. Meu medo é muito grande e que me travou. Não existe medo grande ou medo pequeno. Existe o teu tamanho frente ao medo que você tem. Isso que existe. Se você se coloca como uma pessoa, um ser pequeno, frente ao medo que você tem de você não conseguir, o medo que você tem de perder dinheiro na bolsa, mesmo tendo o passo a passo comprovado e validado para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você se coloca como alguém, ah, eu acho muito complicado, acho que não é para mim, você já tomou decisão. Com base nas tuas crenças lá que só vão te ferrar. Não vão te deixar progredir na vida nunca. Já tomou decisão. Agora você quer embasar e você quer desculpas. Ah, o meu medo é muito grande. Não existe medo grande. Existe você. Você é grande ou pequeno, é grande ou pequena, frente ao medo. Simples. Se você se coloca como pequeno, você vai se colocar como uma criança que não vai conseguir romper aquilo. E está tudo bem, você vai se acovardar. Está tudo bem, você não vai ter resultado. Está tudo bem, você vai continuar poupando, ou seja, aguardando que não vai mudar em nada na tua vida. Você precisa multiplicar. E investir é multiplicar. E estar sempre em alta é multiplicar nas altas e nas quedas da bolsa. Isso pode transformar a tua vida com o passar do tempo. Você pode se acovardar, está tudo bem. Você pode desistir, está tudo bem. Só encare isso. O medo nunca é grande. É você que é grande ou pequeno, frente ao medo. E quando você encara o medo, como essas pessoas que eu te mostrei, a Karina, o Bruno, a Ivana, o Renato e tantos outros investidores sempre em alta, mostrei quatro exemplos aqui, você decide ser maior que o medo e dar um voto de confiança, não na metodologia, não no Vinícius, mas dar um voto de confiança para você. Você consegue ter o resultado naturalmente. Por que você consegue ter o resultado naturalmente? Aqui, a grande chave. Que grande chave é essa? O que faz a gente ter rentabilidade não é a nossa capacidade técnica. Nós não somos os bambambãs, nós não somos os fodões, a gente não consegue prever o futuro. Pelo contrário, o que faz a gente ter resultado é a nossa humildade em saber que a gente não consegue prever o futuro. E assim a gente confia, porque tem a segurança total para isso, porque sabe o que está fazendo, tem um passo a passo claro definido, a gente confia na metodologia passo a passo, porque é a estrutura de investimentos que nos faz lucrar, que nos faz ter resultado. Não é o Vinícius ser bom demais, o Bruno ser bom demais, a Karina ser inteligentíssima, a Ivana ser inteligentíssima. Meu Deus, não é a capacidade técnica de ninguém. É a estrutura, é a metodologia que faz a gente lucrar. É a forma como eu me exponho aos meus investimentos. Não é eu conseguir prever o que eu acho que vai acontecer. Não é eu conseguir prever qual o investimento que vai subir e qual o investimento que vai cair, seja hoje, seja no próximo ano, na próxima semana, no próximo mês. Não é isso que me faz ter resultado. O que me faz ter resultado é a minha exposição aos investimentos. É por isso que mesmo achando que não ia conseguir, as pessoas conseguem. Porque elas sabem que elas têm o mesmo poder de previsão que um chimpanzé. E sabendo disso, elas não ficam pensando, meu Deus, se a inflação disparar, o que é que eu faço? Se a taxa Selic subir, o que é que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que investir? Se a taxa Selic cair, por quê? Se subiu ou se caiu, se a tendência subiu ou cair, não importa. Porque a tendência nunca se transforma em realidade. A tendência sempre vai mudando com base na realidade. A tendência sempre está errada, a previsão sempre dá errado. A diferença é, eu quero fazer parte dos 95% das pessoas que investem do mesmo jeito, com base em tendências, as projeções, previsões e perdem dinheiro. Ou eu quero entender que eu não posso reduzir o mundo em um calculozinho que vai me dizer, vai me cuspir qual é o preço justo de um investimento. E aí eu vou investir naquele investimento, porque no meu mundo cor-de-rosa, cheio de unicórnios, que eu consigo cavalgar nos unicórnios, eu vou chegar naquele futuro lindo, maravilhoso. Não, as coisas mudam a todo momento. Pensa em como está a tua vida hoje. Você imaginava que ela estaria assim 5, 10 anos atrás? Talvez esteja melhor, talvez esteja pior. O que eu tenho certeza é que não está do mesmo jeito que você acreditou que estaria. E talvez você pense agora, Vinícius, mas eu não sei nem o que fazer. Ninguém pode tirar a capacidade de aprender. Você só precisa decidir. É por isso que eu sempre estimulo uma coisa, comprometimento. Tudo que você, quando você me vê na vida, eu tenho esse negócio tatuado, não tem tatuagem, tá? Eu tenho tatuado na minha alma. Comprometimento. Tudo que eu for fazer na vida, eu sempre vou premiar o comprometimento. Sempre, 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 sempre. 100%. Porque o comprometimento faz com que você se coloque maior que esse maldito desse medo. Quando você não se compromete, você fica liso. Você fica no meio do caminho. Ah, vamos ver. Você fica na onda do andarilho. Vou dar uma olhadinha. Depois você não se compromete. E quem não se compromete, é natural. Não vai ter resultado. Por quê? Porque você nem decidiu. Quando você se acovarda, você simplesmente está com medo e não quer assumir. Aí você, óbvio essa confirmação, você inventa uma justificativa. Ah, eu acho que isso não é o melhor momento. Acho que agora vai ter, quem sabe tem uma crise, quem sabe tem uma recessão. Acho que esse não é o melhor momento. Aí quando tiver o momento de crescimento, ah não, agora a economia está crescendo. já subiu demais. Acho que não é o melhor momento. Você sempre vai arrumar argumentos. A grande verdade é você precisa decidir, se comprometer. Porque se você tem mais de dois neurônios, você tem a capacidade de aprender. Você tem todos os meios para isso, para aprender. É só você decidir e se comprometer. Então, ou você faz, ou você não faz. E é uma decisão. Porque é natural. Todos os investidores sempre em alta chave que não iam conseguir. Tinham várias travas na cabeça. só que eles conseguem mesmo assim. Por quê? Porque eles decidem ser humildes. Colocar a sandalinha da humildade e dizer, ó, eu não consigo para o meu futuro. Então, eu vou usar uma metodologia que funciona, é comprovada há décadas. Tem várias pessoas que conseguem resultado. Por que eu não vou conseguir? Eu não sou demente. Por que eu não vou conseguir? Poxa, eu vou conseguir. Se todo mundo consegue, por que eu não vou conseguir? Claro que eu vou conseguir. E elas vão lá e se expõem aos investimentos. E assim, inevitavelmente, elas têm rentabilidade. Porque o que é fracassar, né? Fracassar é eu ser derrotado? Não. Fracassar é eu desistir. E eu não sei quantas vezes você já foi derrotado. Mas você só vai ser fracassado. Uma pessoa só é fracassada quando ela decide ser fracassada. Talvez você já tenha sido derrotado, derrotada várias vezes. Talvez você já tentou várias coisas que não deu certo. E talvez você tenha medo de se decepcionar de novo. Muita gente se boicota assim. E quando esse pensamento chega, que essa é a base do medo, né? A gente tem medo de fracassar. Talvez o meu parceiro, a minha parceira, o meu marido, a minha esposa não me apoia. Talvez, poxa, as pessoas não querem que eu me comprometa, mas eu quero me comprometer porque eu quero ter um futuro melhor, eu quero proporcionar tudo isso pra minha família. E a gente fica assim, putz, eu vou comprar uma briga, será que eu vou conseguir? Aí eu tenho medo de eu não conseguir de eu ser derrotado do julgamento dos outros. Tem várias coisas. Só que quando você pensa nisso, quando esse medo te assombra, você precisa lembrar de uma coisa, do porquê você investe. Porque o que é fracasso? Fracasso é desistência. O que é sucesso? É você conseguir alcançar algo. Independente do que tem que acontecer no meio do caminho. Pra você conseguir alcançar algo apesar das circunstâncias. Tem muita gente que diz assim, ah, eu vou deixar pra investir depois e elas reproduzem isso por décadas da vida delas. Eu vou deixar depois pra aprender sobre isso porque eu tô muito focado no meu trabalho. Aí a pessoa, e tô sem tempo, sabe? Tô muito focado no meu trabalho agora. Aí a pessoa, ela fica dedicando tempo, dedicando um esforço vitalício por um benefício temporário. Porque se a pessoa só trabalha e não investe, ela não vai ter liberdade financeira. Ela sempre vai precisar trabalhar pra gerar dinheiro. Certo? A pessoa escolhe fazer isso ao invés de aprender por um espaço de tempo o processo que ela precisa aprender a investir de fato. Ou seja, ela ter um esforço temporário em troca de um benefício vitalício. Isso é investir. Trabalho é esforço vitalício por benefício temporário. A renda. Investir é esforço temporário em troca de um benefício vitalício. Quando você coloca, ah, eu não tenho tempo, tô muito focado no trabalho. Você tá tomando a pior decisão da sua vida. Você tá deixando de ganhar dinheiro sem estar trabalhando. As pessoas que desistem, é assim, elas encontram uma justificativa lá ao invés da confirmação pra embasar uma decisão que elas já tomaram por causa do medo, medo de ser derrotado de novo. E elas vão fracassar rapidinho porque vão desistir. As pessoas que têm resultado são aquelas que trocam o por causa de, por apesar de. São aquelas pessoas que pensam assim, ó, meu Deus, eu tô trabalhando demais. Só que eu não quero que seja assim pra sempre. Como eu não quero que seja assim pra sempre, apesar de eu não ter muito tempo, eu vou dar um jeito de encaixar isso na minha agenda. Nem que seja de madrugada. Nem que seja lavando louça, como o Bruno falou pra mim uma vez que ele escutava lavando louça. Nem que seja, como o Adriano falou comigo hoje na mentoria sempre em alta, uma mentoria individual que eu dei pra ele, meu aluno, no Instagram. eu assistia, eu escutava teus vídeos indo pro trabalho, voltando pro trabalho, no café da manhã, tempo que dava. Então, apesar de eu não ter tempo, eu vou fazer assim. E tem outras pessoas que são ainda mais viscerais. Como assim? Eles vão na víscera. Eles pensam o seguinte, é justamente por eu não ter tempo que eu vou dedicar tempo pra isso. Porque eu sei que isso, com o passar dos anos, com o passar dos meses, com o passar dos anos, isso aumenta o meu nível da liberdade. Independente de que idade eu tenho. Por quê? Se eu posso multiplicar o meu dinheiro, ou seja, se eu posso ganhar dinheiro sem trabalhar mais por isso, é um extra que entra pra mim. Pra aí eu vou fazer o que eu quiser. Então, se eu não preciso trabalhar, tá sempre suando pra gerar dinheiro, eu posso fazer isso sem trabalhar. Com uma hora por mês, no máximo, é dedicação. Só pra fazer a manutenção da máquina. A manutenção da MAGAR, que é a carteira de investimentos de um investidor sempre em alta. Entende? Então, você tem essas três opções. Você pode dizer, eu não vou porque, aí vai dar as suas justificativas. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Não tem problema. Você pode dizer, eu vou apesar de, ou eu vou justamente por causa de. E o de, o motivo sempre vai ser a mesma coisa. Eu tô te dando agora, por exemplo, o exemplo do tempo. Eu poderia pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, meu parceiro, minha parceira não me apoia. Ah, eu não vou investir porque minha parceira não me apoia. Meu parceiro não me apoia. Eu vou investir apesar de ele não me apoiar. Eu vou mostrar pra ele que isso vai ser bom pra nós. Eu vou investir justamente porque ele não me apoia. Porque se eu continuar nessa circunstância, sem investir, a gente nunca vai ter liberdade que a gente gostaria de ter. Nunca vai ter esse mesmo nível. A gente vai ter que trabalhar até morrer. A vida inteira. Poxa, eu posso pegar várias justificativas que surgem na nossa cabeça. Só que a grande verdade é qual postura você vai tomar. Se você vai tomar uma postura de maior que o teu medo ou de menor que o teu medo. Só que o mundo é dos que fazem. O mundo não é dos que sonham. Não adianta sonhar. Sonhar, às vezes, é a pior coisa. Se eu lido da forma errada com o sonho. Eu preciso começar a fazer, a agir. A Brony Ware, ela é uma enfermeira australiana que ela escreveu o livro antes de partir. E lá, nesse livro, ela mostra o que ela buscou identificar. Ela trabalhava num hospital com pessoas que estavam em leito de morte. Estavam na sua última situação de vida. E ela fez uma pesquisa buscando identificar que tipo de coisas as pessoas mais se arrependiam quando estavam morrendo. Prestes a morrer. Nos últimos suspiros ali. E ela conseguiu identificar que mais de 80% dos arrependimentos das pessoas, se não me falha a memória, 80% o percentual, mas era a grande maioria, sim. As pessoas se arrependiam por coisas que elas não tinham feito, que elas tinham deixado de fazer. Não por coisas que elas fizeram. Elas não se arrependiam por ter fracassado, por ter desistido. Elas se arrependiam por não ter tentado. Porque elas sabiam que a vida delas ia ser totalmente diferente se elas tivessem tentado. E tem um cara que é o Vitor Frankl. Ele é um austríaco. Ele tem uma frase incrível. Que pra mim é muito verdade. Quem tem um bom porquê supera qualquer como. Quem tem um bom porquê supera absolutamente qualquer como. Então não importa qual é o seu problema hoje. Se você não tem tempo, se você, poxa, não tem computador, vou fazer tudo pelo celular. Tá tudo bem, dá pra fazer tudo pelo celular. Tudo, absolutamente tudo. Não tem o tempo. Poxa, dorme 10 minutos a menos por um período de tempo pra você aprender algo durante um certo período de tempo e depois você colhe o benefício de forma vitalícia. Pega fim de semana, pega uma hora até o final de semana pra aprender efetivamente o passo a passo. Pra não ter dúvida nisso e conseguir ter rentabilidade nas altas e nas quedas da bolsa sem confusão, sem insegurança, sem ansiedade, sem ficar apreensivo. Independente de que acontecesse, você não precisa mais disso quando você se dedica a aprender o passo a passo. E você vai ter resultado porque vai ser nas altas e nas quedas da bolsa. Não importa o que está acontecendo. Quem é o presidente, qual é a taxa selic, qual é a inflação, meu Deus. Se eu tiver que ficar atrás disso, que escravidão. Nada contra, tá? É um trabalho muito mais e que exige muito mais. Mas se eu tiver que fazer todo esse esforço pra investir, eu vou vender água e nada contra quem faz isso. Vou vender água no semáforo. provavelmente eu vou ganhar mais dinheiro e vai valer mais a pena. Entende? Ninguém investe por dinheiro. Você tem um motivo pra estar investindo. Você tem um motivo pra estar buscando investir. Existe um porquê. Isso só você sabe. Talvez seja a busca por tranquilidade financeira. Talvez seja a busca por segurança financeira. você não ficar com medo depois de ser demitido e ficar sem dinheiro. Porque talvez hoje você não tem nenhuma reserva. Ou talvez você queira atingir a sua liberdade financeira. A sua independência financeira. Porque você tem um bom patrimônio, mas ele tá parado, não tá rendendo. E você tem medo de investir na bolsa porque não quer perder dinheiro. Com razão. Se investir de qualquer jeito, o processo natural é que perca. Talvez você queira viajar pra outros lugares, você sonha em conhecer e nunca deu porque você... Poxa, tem aquele patrimônio ali que ele não trabalha por ti, não te proporciona isso. Talvez você queira colocar os teus filhos pra estudar num lugar que você possa escolher. Não num lugar que te aceite. Talvez você queira dizer mais sim pra tua esposa ou pro teu marido e menos não. Talvez você queira morar em um outro lugar. Poxa, em outra cidade, em outro país. Eu tenho alunos que estão indo morar no Canadá daqui a pouco tempo. Poxa, olha que legal. Talvez você queira montar um negócio. O Renato, que você viu nesse vídeo, ele com uma parte do lucro que ele teve, que ele mostrou ali o percentual da rentabilidade, ele e a esposa estão montando o próprio negócio. Uma empresa deles que eles já queriam. Precisaram pegar do dinheiro deles? Não. Foi parte da rentabilidade que eles tiveram. O fato é que você tem um bom porquê e quem tem um bom porquê supera qualquer como. Supera qualquer, não tenho tempo. Supera qualquer, qualquer, qualquer coisa. E esse é justamente o mandamento da nossa live de hoje. Porque o fato é que você consegue lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Você só precisa daqueles quatro pré-requisitos. Só. CPF válido, uma conta bancária, você ter acesso à internet por uma hora por mês e saber ler, fazer cálculo simples de soma, subtração, multiplicação e divisão. Só isso basta. Com números pequenos, não é nem números grandes, não. Tá? Só que ninguém investe por dinheiro. Uma hora você vai cansar se estiver investindo por dinheiro. Ah, quer aumentar dinheiro. Não. Você tem um objetivo final, você tem um sonho. Você tem um grande porquê. E aí, a minha pergunta pra você é qual é o seu porquê? Não se trata, a gente pode parecer maluquice o que eu tô falando aqui pra muita gente. Eu sei que praticamente ninguém fala isso sobre investimentos. Mas quando a gente tá falando de investimentos, se trata da tua vida. É por isso que a tua carteira de investimentos, os teus investimentos têm que ser moldados pra ti, pra tua realidade. Ninguém investe por dinheiro. Uma hora cansa, uma hora enche o saco, uma hora você tem dinheiro, você tem uma quantidade de dinheiro ali, você não quer mais dinheiro, você não precisa mais. Então você para, você desiste. Pra você continuar, você precisa de um bom motivo. Motivação é o quê? Motivo para ação. Você precisa ter um bom porquê. A minha pergunta é qual é o teu porquê? E esse é justamente o mandamento da nossa live de hoje. Por quê? É você quem decide o seu tamanho. É você quem decide se você vai ser maior ou menor que o teu medo. Gente, é tudo que você já ouviu sobre bolsa. Deu valores. Você vai ser maior ou menor. Mas quando você olha o seu porquê, você enxerga a vida que você quer ter. E o investimento é justamente o veículo que vai ter levado a vida que você tem hoje pra vida que você quer ter. Ou você rompe isso e vai, avança, e você vai chegar lá, ou você vai ser um eterno sonhador. Uma eterna sonhadora que vai ver as outras pessoas realizando sonhos na vida delas. E você vai continuar ano após ano com os mesmos sonhos. Porque você se comportou como uma pessoa menor que o seu medo. E você precisa tomar uma decisão agora. Você vai ser maior que o teu medo, você vai se comprometer, ou você vai ser menor e continuar um eterno sonhador, uma eterna sonhadora. Como que você faz pra romper isso mais fácil? Define bem o teu porquê. E sempre que o medo bater, lembra, relembra do teu porquê. É justamente esse o mandamento da nossa live de hoje. Isso aqui é muito mais do que investimento. É a transformação da tua vida num estágio que quando você fecha o olho você enxerga. Você sai de onde está hoje e transforma a sua vida no que você realmente quer fazer dela. Tchau.